Isso aqui pessoal é uma bateria de lítio polímero, diferentemente que as demais de antigamente. Ela é uma bateria extremamente compacta e devido às propriedades químicas dela, permite que ela gere muita tensão em relação às antigas, uma boa voltagem, com uma boa capacidade de carga e diferentes modelos, como a gente pode ver aqui. Através de uma reação química, ela fornece energia elétrica para o seu drone, para o seu modelo. O que a gente precisa entender é que existem vários tipos de bateria limpo. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que em baterias, pessoal, existem vários tipos de modelos em relação à célula. Para quem não sabe, célula é isso aqui. Isso aqui é um... o pessoal jurídicamente fala que isso aqui é um pack de células. Pack de células isso aqui. São dois packs contendo uma célula. Então, isso aqui é uma célula, tá? Uma célula, duas células, aqui você pode ver perfeitamente duas células. Aqui, três células. Aqui, três células também, tá? Uma bem mais pesada. Quatro células, tá? Essa daqui é fechadinha, não dá para ver, mas aqui é quatro células. NOMINALMENTE, pessoal... NOMINALMENTE, uma bateria, ela contém a voltagem de 3.7 volts, como a gente pode ver aqui, por célula. Então, 3.7 volts por cada uma, 3.7 volts em cada uma dessas aqui, 3.7 volts em cada uma dessas aqui, mesmo ela seja no compridone, 3.7 volts em cada uma delas. E essa aqui é um pouquinho diferente, tá? Essa daqui, ela é chamada de bateria high voltagem, essa aqui é do Midrone, tá? Ela tem uma tecnologia diferente, tá? Que fornece... que nominalmente, ela tem uma carga de 3... ou melhor, tem uma voltagem de 3.8 volts, tá? Então, é um décimo a mais de voltagem. Isso representa o quê nesse tipo de bateria? Representa apenas que o tempo de voo vai ser melhorado e também a questão de, por exemplo, você precisar fazer... Ela tem uma taxa de descarga melhorada, tá? Ok? Já já vamos falar sobre taxa de descarga. Quando você vai comprar uma bateria, ou quando você recebe o seu drone, junto com... Vem aqui a gloriosa bateriazinha, a gente nota que, além desse 3.7 volts, né? A gente sabe que essas baterias, elas têm uma carga, elas conseguem ter uma capacidade superior a essa daqui. Porque essa capacidade aqui, ela é nominal, tá? Porque, geralmente, ela tem uma capacidade máxima de 4.2 volts por célula. Então, essa daqui carrega no máximo, né? Tem uma capacidade de 4.2 volts. 4.2 volts aqui, 4.2 volts em cada uma aqui. Isso quando ela tá carregada. 4.2 volts aqui também, tá? A gente fala em carregada, né? Bateria carregada. A gente tem que considerar, pegando outra aqui, considerar um item muito importante também, que é a capacidade da bateria. Repare que você tem aqui, sempre esses números maiores aqui, em miliampere hora. O que representa essa capacidade, nada mais é como... Imagina isso aqui como se fosse o tanque de combustível de um carro, né? Quanto maior a capacidade, maior será a autonomia do seu drone para essa voltagem, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 15 miliampere. Aqui eu tenho, observando aqui, ó, tá meio difícil de ver, mas 380 miliampere. Aqui, eu tenho uma micro bateria de 150 miliampere. Enfim, eu tenho todas as capacidades aqui, ó. 4 miliampere. Essa daqui eu não lembro, eu falei no review do Mi Drone, mas... Se não me engano, são 5100 miliampere, tá? Então, quanto maior a capacidade da sua bateria, maior, em teoria, é o tempo de voo do seu drone, tá? Isso significa dizer o quê? Que vocês repararam que o ideal para poder, você ter uma capacidade muito grande de voo do seu drone, é que você tenha essa taxa aqui, esse valor, muito grande. Só que vocês reparem aqui, ó, que quanto maior esse número aqui, o próprio shape, a própria forma da bateria, ela vai mudando, ó. Porque eu preciso de mais químicos, elementos químicos, para gerar essa capacidade aqui, certo? Com a mesma voltagem, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma disca de 1100 miliampere. Essa aqui, por exemplo, são de 700 miliampere, que é desse drone aqui do Skyhawk, Skyknight, tá? 700 miliampere. Aqui, por exemplo, eu tenho de 850 miliampere. Aqui, 4 miliampere.